Essa é a sala rasgada menina, essa é mosca nova A casa da 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 Passei um tempo preso, nas grades de um amor Ela conheceu outro alguém, me foi e me deixou Eu te agradeço, pense numa vida boa, é de solteiro Já tô tomando dois litos de desapeio Acordei que em meu livro, nem a cinza sobrou E o pateta virou por um pegador A carne é pra cá, eu não posso ver uma mulher ganhando Vês viquinha eu tô beijando, vês viquinha eu tô Sem enrolada, vou pra cima, vai ter a massa no canto Vês viquinha eu tô beijando, vês viquinha eu tô A carne é pra cá, eu não posso ver uma mulher ganhando Vês viquinha eu tô beijando, vês viquinha eu tô Sem enrolada, vou pra cima, vai ter a massa no canto Vês viquinha eu tô beijando, vês viquinha eu tô Vês viquinha eu tô beijando, vês viquinha eu tô Já são três horas da manhã e eu aqui no Instagram Visualizando seu história, você parece estar feliz Com amigos e amigas, por aí dando um virote, sei lá Eu acho que você não gosta mais de mim Por isso que pedi um tempo Pro nosso relacionamento Tá complicado, tá tudo errado A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Tá complicado, tá tudo errado A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Já são três horas da manhã e eu aqui no Instagram Visualizando seu história, você parece estar feliz Com amigos e amigas Com amigos e amigas, por aí dando um virote, sei lá Eu acho que você não gosta mais de mim Por isso que pedi um tempo Pro nosso relacionamento Tá complicado, tá tudo errado A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Tá complicado, tá tudo errado A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Tá complicado, tá tudo errado A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Tá complicado, tá tudo errado A minha vida sem você A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Essa sala rasgada Apaixonando os corações Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha vida sem você Estou no carro, vou por do lado Não me deixa te esquecer Estou no carro, vou por do lado Meu pai tem uma fazenda no interior Todo fim de semana É pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser Leva caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão, a parra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja, agora misturou E do litro de gin a mulherada em doido Oh, 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 oh Tá todo mundo virado E o vaqueiro apaixonado E da dígada é de primeira Se não tiver suíte E nós faz amor na cocheira Tá todo mundo virado E o vaqueiro apaixonado E da dígada é de primeira Se não tiver suíte E nós faz amor na cocheira Alô meu vaqueiro Renan Queiroz Partido Mário Queiroz A minha casa se vinha nessa lágrima Vamos lá Meu pai tem uma fazenda no interior Todo fim de semana é pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser Leva caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão, a parra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja, agora misturou E do litro de gin a mulherada em doido Oh, oh, oh Tá todo mundo virado E o vaqueiro apaixonado E da dígada é de primeira Se não tiver suíte E nós faz amor na cocheira Tá todo mundo virado E o vaqueiro apaixonado E da dígada é de primeira Se não tiver suíte E nós faz amor na cocheira Bora meu parceiro Já me clamei Da minha floresta No meu perna, por querer E da dígada é de primeira Eu me criei no interior Foi educado com muito amor Lá na fazenda pela minha avó E o meu avô A gente se conheceu na faculdade Aí foi amor, não era amizade Eu acho que seu pai precisa saber Eu tenho sangue de vaqueiro Cheito de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Se ele não deixar Aí eu vou te carregar Eu me criei no interior Fui educado com muito amor Lá na fazenda pela minha avó E o meu avô A gente se conheceu na faculdade A gente se conheceu na faculdade Aí foi amor, não era amizade Eu acho que seu pai precisa saber Da verdade Que eu tenho sangue de vaqueiro Cheito de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Que eu tenho sangue de vaqueiro Cheito de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Que eu tenho sangue de vaqueiro Cheito de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Que eu tenho sangue de vaqueiro Cheito de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Se ele não deixar Aí eu vou te carregar Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você E quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca do meu sonho, eu estou na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você E quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca do meu sonho, eu estou na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Não é pra chorar, nada de tristeza Estourou, menino Olha que eu amo vaquejada e curto batidão O aboio do vaqueiro, grave do paredão No rastro da boiada eu mandei ligar meu som Meu cavalo maribono naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó, naquele galope bom Cinturão largo e bota de couro O aboio da boiada é esse galope gostoso Meu maribono, quando passa é invejado É o chute da vaquejada, eu sou vaqueiro estilizado E os barangos já tão tocando e é história E as meninas vão naçando nesse galope gostoso Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Bora, Blacksendês! Forte, Jacksendês! Olha que eu amo vaquejada e curto batidão O aboio do vaqueiro, o grave do paredão No rastro aboiada eu mandei ligar meu som Meu cavalo maribono naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Bora, meu vaqueiro valdariado Estourou, papai Essa sala rasgada, menino Respeita o vaqueiro que o vaqueiro chegou Pra cima, meu batel E comentou o copalminha de as fotos Mas a vontade era de botar o coração Manda um mensagem e apagou Isso é truco, meu sensor de malandragem Já me alertou Que tá arrependida Tá pensando em largar Se eu não vamos só pra ficar comigo Se arrependeu em vão O meu perdão do não Do não Tá namorando outra pessoa E querendo essa boquinha Vai ficar Só na vontadezinha Namorando outra pessoa E querendo essa boquinha Vai ficar Só na vontadezinha Namorando outra pessoa E querendo essa boquinha Vai ficar Só na vontadezinha Namorando outra pessoa e ferem nessa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um favor, ser santeiro é bom demais Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um favor, ser santeiro é bom demais Bora meu parceiro Renuto, 4R Divulgação O comentou com palminha minhas fotos Mas a vontade era de botar o coração Mando mensagem e apago Isso é troco, meu senso de malandragem já me alertou Que tá arrependida Que tá pensando em largar-se o novo amor só pra ficar comigo Se arrependeu em vão, o meu perdão Tô não, tô não Tá namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Vai, vai, vai correndo atrás, você me fez um favor, ser salteiro é bom demais Vai, vai, vai correndo atrás, você me fez um favor, ser salteiro é bom demais E o Sassana Rasgada, menina, é a melhor do Brasil Olha o swing do vaqueiro, esse é a Sassana Rasgada, em nome de J. Marcelo Brossom Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar, vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro, tá sem jeito, tá solteiro Mas a minha mulher começou com confusão, dizendo pra eu deixar a vida de apartação Mas como eu vou deixar minha maior paixão, largar a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu jibão, reclama da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia e eu nem me preocupo com essa agonia Eu corro boi mesmo, tomo cana mesmo, virado no meio da farra vivendo no desmai Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra vivendo no desmai Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar, vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro, tá sem jeito, tá solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar, vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro, tá sem jeito, tá solteiro Mas a minha mulher começou com confusão, dizendo pra eu deixar a vida de abarcação Mas como eu vou deixar minha maior paixão, largar a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu jibão, reclama da minha cachaça e também do teu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia e eu nem me preocupo com essa agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra vivendo no desmai Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra vivendo no desmai Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar, vá, 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 vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro, tá sem jeito, tá solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar, vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro, tá sem jeito, tá solteiro Eu não sei, olha a pegada do vaquejada Essa sala rasgada, meu irmão, chama na bota, meu vaquej Sexta, semana e domingo Marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando Dessa aí que me completa Tem mulher solteira aí Me acena com a mão Já tem esquema marcado Dentro do meu caminhão Se eu levo a zero na pista No amor eu marco dez No meu galopo ela pira Igual vaqueiro ninguém fez Hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Vai rolar virote Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Vai rolar virote Hoje ninguém dorme Depois da vaquejada Vai rolar virote E sexta, sábado e domingo, marca aí na sua agenda Tem vaquejada rolando, dessa aí quem me compra Tem mulher solteira aí, viazena com a mão Já tem esquema marcado dentro do meu caminhão Se eu levo a zero na pista, no amor eu marco dez No meu calor pela vira, igual vaqueiro ninguém fez Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme Depois da vaquejada, vai rolar virote Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme Depois da vaquejada, vai rolar virote Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme Depois da vaquejada, vai rolar virote Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme Depois da vaquejada, vai rolar virote Alô meu vaqueiro, Alô Ailton E a rapaz, eu da modrão São Paulo Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Sua beleza, sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas aquejadas, porque ela tá também E foi um dom que Deus me deu, cantar pra você deu bem Ela multa no cavalo E me convidou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas que mulher maravilhosa, ela é linda demais Eu vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz És a ia do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também E foi um dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também És a ia do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É Zainha do Vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É Zainha do Vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Olha o reggae do Vaqueiro, isso é só uma rasgada, meu irmão Em nome de J. Marcelo, professor, vamos lá Ontem te achei estranha, você chegou em casa e foi pra cama cedo Nessa insegurança que me acompanha, me tirava o sono que me dava medo Fingi que dormi enquanto você digitava o celular E foi mandar mensagem dentro do banheiro, saiu pisando em brasa pra não me acordar Levantei aflito na ponta do pé e fui a seu encontro e com toda certeza Que eu era homem traído e que minha mulher me apunhalava a maior frieza Empurrei a porta, você ficou gelada em aflição Deixou o telefone cair da sua mão e por gentileza eu tive que pegar E pra confirmar as minhas suspeitas dessa traição Aí veio gelo no meu coração e ela fala no praia, amor Espere no meu coração e por gentileza eu tive que ir pra cama cedo E foi uma mensagem dentro do banheiro, saiu pisando em brasa pra não me acordar Levantei aflito na ponta do pé e fui a seu encontro e com toda certeza Que eu era homem traído e que minha mulher me apunhalava a maior frieza Empurrei a porta, você ficou gelada em aflição Deixou o telefone cair da sua mão e por gentileza eu tive que pegar E pra confirmar as minhas suspeitas dessa traição E pra confirmar as minhas suspeitas dessa traição Aí veio gelo no meu coração e ela fala no praia, amor Espere no mesmo lugar, empurrei a porta Você ficou gelada em aflição Deixou o telefone cair da sua mão e por gentileza eu tive que pegar E pra confirmar as minhas suspeitas dessa traição Aí veio gelo no meu coração e ela fala no praia, amor Espere no mesmo lugar É só enxendo e derramando e gritando meu tchê, tchê, tchê Isso é sala rasgada, falando de amor Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Gavoné no cabelo Fingir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso apagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Posso ser a cobaia Pra quando você fazer seus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fazer seus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você aparece, querido desculpas Na mesma semana já faz tudo igual Esse seu teatro sempre manipula Que profissional Joguei limpo sem medo Foi zero sem grito E você por debaixo do pão de usar Sai daqui sem olhar na sua cara Eu tô sufocando Não venha não Não vou passar a mão pela sua cabeça Mas não Não venha não Ainda existe amor Mas acabou o perdão Não venha não Não vou passar a mão pela sua cabeça Mas não Não venha não Ainda existe amor Ainda existe amor Mas acabou o perdão Não venha não Não venha não Não venha não Não vou passar a mão pela sua cabeça Mas não Não venha não Não venha não Ainda existe amor Mas acabou o perdão Mas acabou o perdão Não venha não Ela é fechada Ela é fechada Tem outra postura A corte de vaqueira E a cara duro Só por casas às vezes que fala Por Mas chama a atenção Pelo estilo novo Ela não é pluta Ela é mal tomada Tá faltando só ser amada Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração Ela não é bruta, ela é mal tomada, dá volta no saceramada Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração E tem jeito de chata, é muito abusada, por fora é um anjo, mas por dentro é fada Mas também sei que ela é humana, e as aparências às vezes enganam Ela não é bruta, ela é mal tomada, dá volta no saceramada Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração Ela não é bruta, ela é mal tomada, dá volta no saceramada Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração Essa sala rasgada, menino, apaixonando os corações E eu vou chegar nela, que perdi pra dançar E fala de amor pra ela, pegaram meu cavalo e botaram a ser Porque ela é quem vai segurar a vela Ela não é bruta, ela é mal tomada, dá volta no saceramada Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração Ela não é bruta, ela é mal tomada, dá volta no saceramada Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração Essa sala rasgada, menino velho Já que sou vaqueiro da paixão, vou segurar nas regras do seu coração